Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um Estude a Bíblia, o seu espaço aqui na internet para estudos profundos da Palavra de Deus, mas com aquela simplicidade que te ajuda a entender realmente o texto, que é o nosso foco principal aqui, naquele que nós temos trazido para você. E se você ainda não me conhece, escreva mais de 10 anos em esboçandoideias.com, que é o meu site, onde temos lá mais de 1.500 estudos bíblicos para que você possa acessar os mais variados temas, para você poder estudar bastante da Palavra de Deus. Bom, nós vamos para a pergunta do dia, mas antes, claro, acesse aqui nas nossas descrições desse vídeo o link para você poder acessar o nosso curso, conheça a sua Bíblia de capa a capa, eu quero ser o seu professor, ok? Ou se você está no site, um pouquinho aqui acima do vídeo tem mais informações. Bom, a pergunta do dia é a seguinte, em uma ocasião, enquanto o povo de Israel andava pelo deserto, temos uma passagem onde Deus diz que tiraria do Espírito que estava em Moisés e colocaria sobre algumas outras pessoas. Gostaria de entender o que significa tirar do Espírito que estava em Moisés. É possível dividir o Espírito de Deus? Bom, a gente vai entender então essa ocasião, onde Deus tira do Espírito que está em Moisés e coloca sobre 70 anciãos de Israel. O que será que significa isso? E a primeira coisa que nós temos que sempre, por mais simples que possa ser um estudo, uma meditação, é entender bem o contexto daquilo que está acontecendo. E nós temos aqui então um contexto para analisar, que é quando o povo está ali em direção à Terra Prometida, andando pelo deserto, surge então uma grande vontade de comer carne. Bom, inicialmente, uma grande vontade não seria algo pecaminoso. No entanto, a gente percebe logo nos primeiros versículos aqui de números 11, que o povo faz com que essa vontade se transforme em uma vontade pecaminosa. Por quê? Eles começam a ter desejos pelas comidas dos egípcios, que eles comiam lá, e eles dizem até em um dos versos que eles comiam de graça, esquecem que eram escravos. Tem desejo então até mesmo de um retorno ao Egito e passam então a murmurar contra o Senhor e desagradar-se daquilo que Deus estava fazendo por eles, que era o sustento que Deus dava para eles diariamente dando o maná. Então eles olham para o maná como algo ruim, como algo que não era uma bênção. Então o contexto é um povo descontente com as bênçãos de Deus, incompreensível com o plano de Deus e que passa então a pecar com as suas murmurações. E dentro desse contexto então, a gente tem uma reação de Moisés, que era o líder desse povo. Está lá em Números capítulo 11, versículo 10, que diz o seguinte. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Então você observa que a atitude do povo chega a tal ponto que eles se descontrolam ao ponto de chorar diante da situação que estavam vivendo. E aí nós podemos pensar que eles passam a tirar os olhos das bênçãos de Deus, dos grandes milagres que o Senhor realizou diante deles e colocam os olhos em seus desejos. Desejos que poderiam ser saciados no futuro. E eles fazem com que os seus corações então fiquem murmuradores. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Deus ficou irado e aqui a ira do Senhor, quando você encontra na palavra de Deus, não é aquela ira semelhante à nossa, uma ira pecaminosa que pode levar-nos ao pecado. A ira de Deus está muito ligada à sua justiça, já que Deus não é homem e não é injusto. Então a justiça de Deus, ela é citada na palavra muitas vezes com este derramar da ira, que seria uma retribuição justa que Deus faz em alguns acontecimentos aqui descritos na palavra de Deus. E aí, qual foi a reação de Moisés? O acendimento dessa ira pareceu mal aos olhos de Moisés? Observe que a palavra pareceu é importante porque ela indica uma percepção de Moisés e não uma realidade, porque sabemos que a ira de Deus é justa e ela não é má. Mas aos olhos de Moisés naquele momento, a gente vai ver porque aquilo pareceu mal, pareceu uma atitude que não era muito correta de Deus. E às vezes a gente pode distorcer realmente a nossa avaliação sobre as coisas que Deus faz, principalmente quando estamos debaixo de um forte sentimento, de uma forte emoção por algum fato. E aí, nós vemos na sequência, Números capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, disse Moisés ao Senhor, perdão, por que fizeste mal ao teu povo? Então aqui a percepção de Moisés, que Deus tinha feito algo que não era correto. E por que não achei favor aos teus olhos? E agora Moisés começa a falar de si mesmo, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Na verdade, agora Moisés revela então o motivo do seu descontentamento. O seu sentimento é de que o trabalho da obra de Deus que ele estava realizando era muito para ele, era uma carga maior do que ele podia suportar. Então ele passa a criticar Deus nesse momento com uma emoção muito grande que foi provocada pelo fato dele ver as pessoas chorando e se solidarizar também um pouco com aquele povo. E ele fala isso aqui para Deus. E olha que interessante, ele continua, até no verso de número 13, ele pede para Deus, mata-me. Então a gente observa que Moisés estrava debaixo de uma emoção muito grande. E aqui, Números 11 e 14, ele diz, eu sozinho não posso levar todo este povo. Então observe que a emoção que ele sente distorce a sua percepção, porque, na verdade, ele era um canal da benção de Deus e não estava ali sozinho fazendo a obra de Deus, né? Nós sabemos disso. Mas ele percebia, sua percepção, por causa do peso que sentia, era de que estava trabalhando sozinho. E Deus, ele sabe compreender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele diz então, pois me é pesado demais. Moisés sente o peso daquele trabalho e vai, então, falar com Deus, né? Então Moisés, diferentemente do povo que ficava murmurando, ele foi falar com Deus. Ele foi colocar diante de Deus as suas emoções, o seu sentimento, aquilo que ele estava pensando naquele momento. E a gente observa o que, então? O ato de misericórdia de Deus. Então Deus é misericordioso com Moisés e, ao mesmo tempo, a gente vai observar que Deus derrama a sua ira contra o povo. Por quê? Porque o povo age mal, com murmuração injusta diante de Deus, mas Moisés, ele faz um tipo de clamor, um desabafo diante de Deus. E Deus sabe compreender quando estamos murmurando e quando não estamos murmurando, quando somos sinceros de coração diante dele. E ele tem um ato de misericórdia para com Moisés. E qual que é este ato? Números 11 e 16 vai nos ensinar o seguinte. Disse o Senhor a Moisés, Olha, eu já vou chegar na nossa resposta, tá bom? Eu estou construindo o contexto aqui para você entender bem. Então, siga comigo que já estamos chegando ao fim do vídeo e você vai entender a resposta à pergunta inicial. Então, Deus, num ato de misericórdia, apesar das críticas de Moisés estarem exageradas por causa da sua emoção, Deus compreende que Moisés necessita, naquele momento, de ajudantes. Ele manda, então, Moisés separar 70 homens e trazer perante a tenda da congregação, que era o tabernáculo. E ali, aqueles homens vão assistir com Moisés, ou seja, vão trabalhar com ele. Vão fazer a obra junto dele. E na sequência, Deus diz o seguinte. Números 11 e 17, que é o alvo do nosso estudo de hoje. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Bom, daqui a pouco eu vou explicar o que significa Deus descer ali para falar com eles. Ok? Daqui a pouquinho. Agora, a gente vai explicar, então, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Será que Deus iria diminuir o Espírito que estava em Moisés para aumentar do Espírito que estava neles? E Moisés iria ficar, então, somente com metade ou 30% do Espírito que estava agindo na vida dele? Não. Vamos entender, então, melhor essa questão. Não podemos tomar a frase, tirarei do Espírito que estava sobre ti, em termos matemáticos. Ok? Esse é um erro. Apesar de a construção, aqui, humanamente falando, nos dar essa ideia de subtração, quando a gente fala de Espírito de Deus, a gente não pode aplicar essa lógica humana. Quando Deus fala, tirarei do Espírito que está sobre ti, não significa que Moisés tinha, então, 100% do Espírito e agora vai ter só uns 30%. Não significa que aqueles homens tinham 0% e agora vão ter 70% do Espírito de Deus. Não. Não é algo matemático. O que nós temos aqui é a capacitação do Espírito. Deus tiraria de Moisés, na realidade, algumas das funções que antes ele exerceria e colocaria sobre esses 70 homens e eles seriam, então, capacitados por esse Espírito que estava já sobre Moisés. Isso significa o seguinte, Moisés continuaria com 100% da ação do Espírito na vida dele nas capacidades que Deus permaneceu com ele, nos trabalhos que Deus deixou que ele ainda fizesse. E aqueles 70 homens, anciãos, também vão ter, cada um deles, 100% do Espírito em suas vidas. A sua capacitação seria de 100% para a capacitação dos trabalhos que Deus iria dar a cada um deles para eles assistirem ali diante da tenda da congregação. Ou seja, para eles exercerem seus ministérios, servirem a Deus ali ajudando Moisés. Então, não temos aqui uma operação matemática, mas uma capacitação do Espírito. A ideia é de que a mesma autoridade que Moisés tinha na realização deste trabalho iria ser repassada também a estes 70 homens. E diante do povo, então, eles também seriam autoridades de Deus, ministros de Deus, servos de Deus que foram escolhidos e capacitados para este trabalho. E aí Deus diz, então, no texto que nós lemos anteriormente, que Deus iria descer ali. Descer ali, na teologia, a gente fala que é uma teofania, ou teofania, que significa uma manifestação visível de Deus. Então, quando Deus se manifesta de forma visível a alguém na Bíblia, na teologia chama-se teofania. Então, de alguma forma, Deus se mostraria àquelas pessoas ali, aos 70 anciãos, e a Moisés, ali na tenda da congregação, ou tabernáculo, de uma forma visível, que a gente não sabe exatamente como que foi. E aí, nós temos, então, a ideia central aqui, que é, aqueles homens seriam agora equipados para a realização da obra de Deus junto com Moisés. Porque teriam o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles e trazendo estes dons que agora eles teriam. E isso nos leva, então, à nossa finalização, aqui da nossa resposta de hoje, que é, Deus capacita os seus escolhidos como um ato de sua graça abundante. A graça abundante, graça, você sabe, significa um favor ou algo que Deus derrama sobre alguém sem ela merecer. Os dons de Deus sobre nós são sua graça abundante. Ou seja, nós não merecemos, e não é uma capacitação humana que nós temos, um poder que eu, presbítero André, tenho. Não, é a graça de Deus que abundantemente me capacita, e eu posso, então, sendo o escolhido de Deus, fazer o trabalho que Deus escolheu para eu fazer. É isso, é dessa forma, então, que Deus trabalhou na vida de Moisés, na vida desses setenta servos ali, anciãos de Israel. Então, ficamos por aqui no nosso estudo de hoje. Inscreva-se em nosso canal, ok? Para receber sempre os nossos estudos. Ative o sininho, com as notificações ali, coloque todas, porque, saindo um vídeo nosso, você já é notificado automaticamente no seu celular. E, lógico, né, como eu sempre peço, deixe o seu like para me animar a fazer mais vídeos. Porque, quando eu sei que você gosta, eu fico mais aceso, né, o dom de Deus se acende mais ainda, e eu me animo a fazer mais vídeos para te abençoar, ok? Então, até o próximo estudo. Fica com Jesus. Fica com Jesus.